E aí galera do YouTube, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a passar a imagem do seu notebook, do seu computador, para assistir na televisão. Basicamente o que você vai usar é um cabo HDMI, eu não sei se dá para ver direito, mas é bem fácil de encontrar esses cabos HDMI. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai colocar o cabo na entrada HDMI da sua televisão e também na entrada HDMI do seu computador ou notebook. Daí você vai nas configurações da sua televisão, escolhe onde você conectou, por exemplo, eu conectei na HDMI 4. E ó, pronto, já está passando a imagem do notebook para a televisão. Sempre vou mostrar aqui para vocês a abertura do nosso vídeo. Então galera, foi isso. Então, para quem não tem o cabo HDMI, o que você pode fazer? Você pode comprar um cabo de computador, vai estar passando aqui no canto da tela, essa imagem aqui, você compra esse cabo. Ou se você não tem uma entrada, na sua TV, não tem entrada nem para cabo HDMI, que é o que nós usamos, ou cabo de computador, cabo de vídeo de computador, que é o que nós passamos pela imagem, você também pode comprar um cabo adaptador. Se a sua TV não tiver, esse cabo é um pouco mais caro, e ele, em vez de você colocar o cabo HDMI na televisão, você coloca o cabo de vídeo componente, aquele famoso três cores, o amarelo, branco e vermelho, que esse funciona em qualquer televisão. Então, para você que não tem uma televisão com entrada HDMI ou entrada de PC, você tem que comprar esse cabo que transforme o HDMI ou o PC para o cabo de vídeo convencional. Então é isso galera, espero que tenham gostado, porque isso aqui ajuda bastante. Você pode passar um vídeo, você pode passar um filme, assistir na sua TV, então é algo que eu acho bem interessante. Eu costumo fazer bastante isso, então espero que vocês também gostem, é bem legal. Então se você gostou, clique em gostei aqui embaixo, favorite o vídeo, não se esqueça aqui no final do vídeo de se inscrever no nosso canal. Então por hoje foi isso galera, fui!